E olha, a Prefeitura de Itajubá divulgou nota sobre a ação dos bandidos. Olha só. Uma noite de terror. Foi isto o que os moradores da cidade de Itajubá passaram nessa última madrugada. A Prefeitura da cidade divulgou aí uma nota nas redes sociais dizendo que está prestando toda a colaboração possível com as forças policiais e que é para a população permanecer em um local seguro e para evitar circulação na cidade. A Prefeitura ainda salienta e pede para os moradores que não compartilhem fake news.